Flagrante de assalto, fique atento às imagens porque você pode ajudar a polícia a localizar esses bandidos. Foi numa lotérica em Varginha, invadida por ladrões. Veja as imagens. As imagens mostram que os bandidos estacionam a moto. Um deles desce e vai direto ao caixa da lotérica. Segundo o proprietário, ele chegou a pular a proteção e fez a limpa nos caixas. Inclusive caiu em cima de uma funcionária minha, que é minha filha, e chegou e foi arrapando tudo que tinha lá. Uma coisa assim inesperada, que ele não estava esperando não. Repare que antes de sair do local, os clientes correm apavorados. A ação durou pouco menos de um minuto. Após eles saírem aqui da lotérica, eles seguiram em uma moto, sentido o bairro Vila Pinto. E o que mais impressiona nesse caso é que o assalto aconteceu na hora do almoço, quando aqui estava cheio de clientes. O empresário não se sente mais seguro. Ele está no ponto desde 1986. Só está faltando agora a gente trabalhar com grade fechado e atender pelo buraco.